Fala viajante, seja muito bem-vindo ao canal Viajante Inveterado, eu sou o Guilherme Goss e hoje eu estou aqui na Escola Náutica Ilha Mar do meu amigo Robledo, porque a Mika está fazendo um curso para tirar a habilitação para pilotar barcos e jet ski. Eu inclusive já fiz esse curso aqui e também na Ilha Mar, já tenho minha carteirinha, já sou habilitado para conduzir esse tipo de embarcação e eu vou mostrar para vocês como o curso é legal, como é bacana, é um dia que a gente fica aqui realmente aprendendo e se divertindo. Então, bora conferir. E o curso começa assim, com uma breve aula teórica para ficar céu aberto em um ambiente muito agradável. Enquanto a aula acontece, os equipamentos já estão ali do lado à espera dos novos alunos. Jet skis e barco estão prontinhos, preparados para a hora da verdade. Bom, enquanto a aula está correndo aqui em cima, vou dar uma espiadinha para ver o que está rolando ali no pier. Viajantes, e olha quem eu encontrei aqui. Oi Lala, veio acompanhar a mamãe para ver se ela vai pilotar bem. É, a Mika e a turma já estão em outra fase do treinamento, conhecendo cada parte do jet e seus detalhes. E quando eu digo detalhes, é sobre pilotar, sobre os comandos e funções diferentes, sobre segurança e também sobre mecânica. Olha aí a Mika embaixo do jet, recebendo instruções. É isso mesmo, viajante, o treinamento é muito completo. Depois de muito aprendizado, uma pausa merecida com direito a lanchinho. Já descansados, descemos até o pier, porque a aula agora continua dentro do barco. E aí Mika, conta o que você está fazendo aí. Prendendo aqui ó, para não fugir. E você sabia que uma única boia pode salvar até 45 pessoas? Pois é, basta saber usar o equipamento. E saber utilizar o equipamento de segurança corretamente é muito importante. Mas agora vamos para o que interessa. Então é hora de trocar de roupa, porque a melhor parte do dia já chegou. É hora de aprender sobre a navegação. A Ilha Mar ensina técnicas até mesmo para facilitar o embarque e desembarque do jet. E agora o primeiro grande momento do dia. Bora Mika, acelera aí. E olha lá viajantes, a Dona Mikaela ó. Conduzindo, conduzindo jet ski. E agora ela vai voltar para atracar aqui no pier. Vamos ver se vai dar de primeira ou não. E não é que ela pegou o jeito viajante. Olha ali, olha aqui, olha que bonito, olha que bonito. Deixa ela fazer o trabalho dela, está certinho. Exatamente onde tinha que estacionar, perfeito. No jet ski ela já está craque. Então agora é hora de ir para o barco, vambora. Primeiro aquela voltinha ouvindo atentamente as instruções. E agora é hora de pôr a mão na massa. Agora é pegar o barco. Isso aqui e com a mão aqui. Sempre olhando para frente. Leva para frente, avante. Avante. Aí deu. É uma ovinha pesada. Olha essa aí, acelera aí. Ah não, bem pesada. Não dá um pouquinho não. Olha, ela começou a obedecer. Começa a corrigir, olha. Isso. Vai corrigindo, tá? Vou fazer a volta. 45 grão a bombada. Olha só que domínio, hein, viajante. Acho que flagramos o nascimento de uma comandante de embarcação. Até aí está tudo muito bonito, muito legal. Mas e se a gente for para o mar aberto? Será que também vai ser fácil assim? Segura, menina, segura! Bora conferir e ver até onde vai a coragem da Mika, que até agora está mandando muito. E olha ela aí no comando do barco acelerando e tirando onda viajante. Agora é hora de ir para o jet ski. E quer saber? Ela tirou onda de novo. Seguiu todas as instruções e aprendeu direitinho. Bom, depois de um dia maravilhoso como esse, de muito aprendizado e muita diversão com toda segurança, só podemos deixar o nosso mega agradecimento ao pessoal da Ilha Amar Náutica. E se você está interessado pelo treinamento e também quer tirar sua carteira de habilitação de amador, nas categorias Arraiz Amador e Motonauta, clica no primeiro link que aparece na descrição e faça sua inscrição para o próximo treinamento da Ilha Amar. Mas se você já é habilitado e quer subir de categoria, a Ilha Amar também vai te ajudar com os outros cursos. E para fechar bem o dia, né, Lala, o que vai acontecer? Olha aqui. Conta para mim. Eu vou andar no jet ski. Você vai andar jet ski. Uau! E para você que gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal e comenta aí o que você achou mais legal ou curioso. Muito obrigado por ter navegado com a gente e até a próxima. Tchau, tchau! E aí Vamos nos etc! cá back�! E aí Aundar E aí E aí Tchau.